Bom dia, gente! Hoje eu estou por aqui, ó, na sala, tomando meu cafezinho, fazendo um crochê, fazendo outro igual esse. Como eu falei pra vocês, eu quero fazer dois de cada, dois verde, dois rosa e dois azul bebê, nos tons pastel, pra quando eu for arrumar a mesa, quiser montar uma mesa de seis, aí tem dois de cada, do mesmo modelo. Ou eu uso também intercalado, modelos diferentes e cores diferentes. Eu gosto mesmo de misturar, trocar, mas pra uma mesa de dois, vai ter dois iguais. E pra uma mesa de seis, também vai ter dois de cada. E pra uma mesa de dois, vai ter dois de cada. Vou mostrar pra vocês meus livros Tilda. Esses são os últimos, ó. Esses são os que eu fui comprando um a um. O último foi esse aqui. O último foi esse. Ó, vou mostrar os que eu tenho. Eu amo os livros da Tilda. Este. 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 Tudo tem molde e eu já fiz muitas coisas deles. Este. Este. De Páscoa, tem de Natal. Eu fiz muita coisa. Tilda e outras coisinhas deles. Este. Este. Este E esse E depois eu tenho alguns moldes De bonecas que eu comprei Com o molde Já da Tilda E tem também uns livros pequenos Que é mesmo desses aí Só que são bem pequenininhos Um joguinho de quatro dentro de um Um estojinho que outra hora eu mostro Então esses são meus livros da Tilda Que eu faço as bonecas Tilda Faço uma porção de coisas da Tilda